E aí pessoal vamos de shiba Inu e seu shiba token agora 1714 aqui na Espanha no Brasil 13 14 da tarde na esteira dessa mega agulhada da btc chegou a lamber ali a a esgarçar a lower rapidamente voltou para ver o ar como acontece né x garça lá a lower volta para ver o ap esgarça lower volta para ver o ar é um padrão eu avisei aqui no canal isso foi mais para a lava para eliminar os alavancados do mercado agora na banda de ver o ap mensal é muito provável agora eu tô no 12 horas né que a gente vai buscar a mensal já já como acontece no diário num efeito elástico brutal e na esteira dessa recuperação eu acho muito improvável que o shiba token vai lamber aqui a esse suporte a faixa subsequente que seria 2354 chegou a fazer a mínima no dia 15 de outubro em 2333 como tem um hiato aqui ó eu achei que fosse lamber ali para a faixa de 2300 mas chegou a fazer a mínima no auge da agulhada em 2537 não é que ainda não possa dar uma lambida ali em 2333 mas na esteira dessa recuperação da btc que agora tá em 41.090 é bem provável que a gente já tem encontrado o ponto de inflexão do shiba token que tem um padrão que eu tava analisando uma análise de caráter subjetivo obviamente desse 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 L seguido de explosão né então a gente tá fazendo mais um L a gente tá desenhando mais um L que pode seguir pode ter ser sucedido por uma explosão como essa explosão aqui devolveu para o mercado o dobro da o dobro dessa perna vertical né vamos colocar essa explosão subsequente se devolveu o dobro a gente vai para algo em torno de 12 a 14 mil micro microcentes é a natureza humana tem uma certa dificuldade de comprar um mergulho porque a verdade é que quando a cheiro de sangue nas ruas as pessoas se assustam e tendem a voltar para moeda soberana para moeda Fiat quando deveria ser o contrário quando é quando tá essa sangria na nas ruas é que a gente tem que é encarteirar e vender quando a cheiro de flores e ao som dos flautistas em que pese alguns flautistas também terem morrido nessa sangria toda mas o fato é que a gente tem é que fazer um movimento anticíclico para poder fugir dessa desse trade passional vamos colocar assim mas é muito provável que a gente esteja nos extintores dessa pernada corretiva o shiba token do topo ao fundo corrigiu nada menos do que incríveis até agora até o fundo de 2.537 71.35 por cento gente é essa volatilidade é proporcional ao lucro que ele no futuro vai vai ostentar na carteira de quem é abraço risco os traders eles têm que entender que principalmente no mundo cripto o que remunera a nossa carteira é o risco a gente tem que casar com risco a gente não pode ter medo do risco os fundamentos do shiba token por si só já justificam eles estão o divi time já anunciou que eles estão desenvolvendo um metaverso com esse nível de capitalização deles mesmo com essa queda brutal eles ainda estão capitalizados na casa da das dezenas de bilhões de dólares então eles têm recursos para entregar até uma blockchain então eu eu lógico que tem que comprar um mergulho é um pouco complicado para natureza humana aqui ela é refratária a pura por natureza o risco mas é o risco que remunera a carteira do trailer tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso mana Sandy Gala que também estão dando pontos de entrada é pontos excepcionais de embarque para quem eventualmente não o tenha feito em relação ao metaverso a Sandy a gente agora caindo 5.60 a gala 6.20 vamos ver a mana a ato não para de subir tá gente já já tá subindo 5.23 a atom é daquelas que literalmente deu um banzai para btc a mana caindo 4.34.24 a 2.81 ou ou seja tá fazendo um fundo triplo a mana a atom já já vai para quando a btc voltar para ver o ap mensal em 44 a atom vai estar girando entre 60 e 50 ali trabalhando naquela naquele patamar por isso que eu repito esse procedimento deletério de desembarque reembarque a causa acaba causando sérios prejuízos em termos de patrimônio crítico daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso mana Sandy Gala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco